Seja bem-vinda a toda solteira do body Chegou o momento de você descer do salto, tá? Coroa na mão, paredão no talo, oh bitch, oh bitch DJ Põe pra chacoalha, as mina da 17, sem palavra Põe pra chacoalha, as mina lá do pega, sem palavra Põe pra chacoalha, as mina lá da Marcore, sem palavra Põe pra chacoalhar, põe pra põe pra chacoalhar As minas lá do pombal, tem palagem Põe, 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 põe Seja bem-vinda a toda solteira do baile Chegou o momento de você descer do salto, tá? Coroa na mão, paredão no talo Ô, bitch, ô, bitch, DJ Põe pra chacoalhar, põe pra põe pra chacoalhar As minas da 17, ah, 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 sem palavras, hein? Põe pra chacoalhar, põe pra põe pra chacoalhar As minas lá do bega, ah, 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 sem palavras, hein? Põe pra chacoalhar, põe pra põe pra chacoalhar As minas lá da Marcore, ah, 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 sem palavras Põe pra chacoalhar, põe pra põe pra chacoalhar As minas lá do pombal, ah, ah, sem palavras, hein? E aí, TK, bom ou não? Bom demais Põe pra chacoalhar, põe pra chacoalhar E aí, TK, bom ou não? Põe pra chacoalhar, põe pra chacoalhar